Agora eu sou uma mulher abençada! Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo muito legal, um vídeo muito especial pra mim. Eu vim contar pra vocês mais ou menos aí como foi o processo da minha primeira habilitação. Quem me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar todas aqui linkadinhas pra vocês, pra que vocês também possam acompanhar. Sabe que eu tirei a minha primeira habilitação e tem bastante gente me perguntando como que foi o processo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí pra explicar mais ou menos pra vocês como que foi o processo, tá bom? Se você gosta e se interessa por esse tipo de vídeo, vem comigo! Bom gente, em janeiro de 2014 eu dei entrada na minha carta. O primeiro processo, então você vai lá na autoescola, fecha a autoescola da sua preferência, efetua o pagamento, eles te dão tipo um documento que dá acesso a uma chave de segurança. Você vai até o Detran e lá você faz todo o processo de digital, de tirar foto pra sua habilitação. Fui na autoescola, isso em 2014, em janeiro. Eu fiz esse processo, paguei 50% do valor da minha carta no ato, né? E fui até o Detran e fiz todo esse processo. Então eu tirei a digital, eu tirei a foto, fiz toda essa sequência aí. Só o que acontece? Eu retornei com esses documentos pra autoescola e nesse mesmo período foi quando eu abri a minha loja. Então eu não tive mais tempo de concluir esse... da continuidade, né? Ao processo. E eu ficava assim, ó, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou e eu acabava não ir. Ou seja, passaram-se quase dois anos e eu não fui lá dar contigo. Quando foi em outubro do ano passado, de 2015, eu resolvi futucar a autoescola, ver como que tava o processo, pra ver se ainda tava... se eu ainda conseguia rever o que eu tinha pago. E aí eu liguei pra lá e aí o moço puxou, né, todo o meu cadastro e disse que eu poderia dar continuidade ao processo. E que eu deveria pagar os outros 50% que faltavam, né? E pagar, acrescentar mais 150 reais, porque como eu havia fechado o contrato, eram 20 aulas. E aí havia mudado pra 25 aulas, então eu teria que acrescentar mais 150 reais. O que pra mim foi uma benção do céu, porque assim, se vocês forem levar em consideração, ele considerou o preço de 2014 em praticamente já quase 2016, né? Então, nossa, pra mim já foi ali um sinal de Deus de que já tava... Quando foi em novembro, eu falei, não, chega, preciso ir atrás dessa situação, preciso resolver esse problema. E aí fui lá na autoescola, eu tive que ir lá no Detran novamente levar novo comprovante de endereço, pra que eles vissem que eu não havia mudado de endereço e tal, tirar uma nova foto. No dia seguinte, eu fui até a clínica, que faz o exame psicotécnico e o exame médico. Então, eu fiz esses exames, o resultado sai na hora. É um exame super simples, assim, o psicotécnico, ele é um exame mais... Mexe um pouquinho mais com você, porque é um exame de lógica, você tem que fazer um teste lá de pauzinho, você tem um livrinho que é pra você fazer um teste meio de observação, de lógica. Então, assim, é um exame meio chatinho de se fazer, mas tranquilo também. Saindo de lá, você já pega um comprovante, você já pode ir no CFC. Como era tudo muito próximo, no mesmo dia eu já fui no CFC. Isso era uma segunda-feira. Então, aí eu fui lá e aí já fechei o contrato com eles. E seriam o quê? Nove dias. Nove dias seguidos, das oito ao meio-dia de curso. E aí, eu já ia começar na quarta-feira. Aí eu liguei pra minha mãe, deu um toque e ela falei, se eu se dava pra ela dar uma olhadinha nas crianças pra mim nesse período. E ela falou, não, tudo bem, pode fazer sim. Então, já na quarta-feira eu já comecei a fazer o CFC. O curso de CFC é uma parte muito chata, porque, assim, é muita teoria. O que me ajudou muito foi porque eu peguei um professor maravilhoso. O nome dele era Damião. Gente, uma pessoa maravilhosa. Ele não ensinava apenas o conteúdo, sabe? Ele ia além, ele ia à nossa realidade. Ele contava mais ou menos. Olha, na teoria funciona assim, assim, assim. Mas na prática vocês podem fazer assim, 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 que também tá dentro e tal. E foi muito gostoso os nove dias, embora tenha sido bem maçante, né? Por conta do tempo, que você tem que ficar lá a manhã inteira. Mas foi super tranquilo. Terminando o curso do CFC, nós já estávamos já em dezembro. Eu não sei precisar pra vocês direitinho as datas, porque, assim, eu não tinha a intenção de gravar vídeo. Então, eu acabei nem anotando datas, nada. Mas eu acho super importante por conta das perguntas que as pessoas têm me feito em relação a esse assunto. E aí, quando foi em dezembro que eu terminei o CFC, eu fui até a minha autoescola e eles disseram o seguinte, que eu não poderia, que não ia dar tempo de fazer a prova antes do Natal. E eu fiquei super chateada, porque, assim, eu sou muito ansiosa. Eu falei, meu Deus, se eu não fizer essa prova antes do Natal, eu não vou conseguir lembrar nada do que eu aprendi no curso, né? E aí, eu me lembrei que o rapaz que deu o curso pra gente, ele disse que eu poderia ir direto no Detran e fazer essa, e remarcar a minha prova lá. Apagar lá e marcar lá. Realmente, eu fui direto no Detran, fui no Detran do Aricanduva. E aí, como eles puxaram lá, eu não era ligada a nenhuma autoescola, porque a Tental Autoescola não tinha firmado nenhum tipo de documento junto ao Detran comigo, né? Eu não sei como funciona o processo, mas pro Detran constava que eu não tinha autoescola nenhuma, que eu tava num processo sozinha, né? E aí, eu consegui marcar essa prova lá. Eles disseram que, no máximo, em uma semana eu conseguiria fazer a prova. Foi dito e feito. Eles marcaram a prova, eu tive que ir lá, dar a entrada, aí depois eu tive que ir lá, uns dois dias depois, pra eles marcarem a prova depois de sete dias. Então, dentro aí de oito a nove dias, eu já estava com a minha prova marcada, o que seria antes do Natal, que pra mim era ótimo. Fui lá, marcaram a minha prova um dia pra nove horas da manhã. Eu fui muito nervosa. É uma sala, assim, super fria, aquelas bairras, assim, com os computadores. E eu fui muito nervosa, mas, assim, super confiante. Na noite anterior, que foi um domingo, eu fiz muito simulado na internet. Então, eu aconselho a vocês a fazer aqueles simuladinhos da internet. Existem até aplicativos também de simulado. E eu fiz muito, gente. Eu fiquei duas horas fazendo só simulado pra poder pegar o jeito. O que é incrível é que as perguntas desses simulados, elas são muito simples. Então, tem perguntas muito bestas, muito óbvias. E você fala assim, meu Deus, isso nunca vai cair na prova. E cai, viu, gente? Cai bastante perguntinha besta, bastante pegadinha. Mas também cai bastante aquele conteúdo programático que vem no livrinho. Principalmente de mecânica, de primeiros socorros. Então, é importante, sim, estudar o livrinho. Mas os simulados, eles ajudam muito você nesse processo. Então, aí, com muito nervoso, eu fiz em 20 minutos a prova. Até que fiz rápido. E aí, você sai da salinha. Já tem um computadorzinho, assim, do lado de uma moça. Você já passa lá e ela já fala se você foi aprovado ou não. Enquanto as questões você errou. Eu poderia errar sete questões. E eu errei quatro questões. E eu sei até as quatro que eu errei. Que foram mais, assim, voltadas pra mecânica. Porque são nomes difíceis e tal. São nomes que eu não... Como era uma aula que eu não gostava muito. Eu acabei não aderindo muito. E foi principalmente as questões que eu errei. Então, eu errei quatro questões. Fui aprovada. Eu fiquei muito, extremamente feliz. Assim, saí de lá agradecendo a Deus com todo o meu coração por tudo isso que te acontecimei. Depois que você passa na prova, você tem que esperar três dias pra que o Detran... Eles informem no sistema que você foi aprovado. Pra que você possa ir na autoescola. E pra marcar aí as suas aulas práticas. Esperei esses três dias. Fui na autoescola. E aí, já fui com o resultado certo. Tipo, porque ele não queria marcar. Ele disse que eu não ia conseguir fazer antes do Natal. E aí, eu fui direto dizendo assim, olha, eu já passei, tá aqui o meu documento. Ele ficou super bravo que agora eu ia sofrer. Foi assim, um processinho meio de birrinha, né? Mas aí, ele pegou todo o meu documento e demorou bastante pra que... Passou Natal, Ano Novo. Demorou bastante esse processo aí pra que ele pudesse... Dar continuidade ao meu... Esse meu processo de marcar as aulas. Quando foi em janeiro, eu fui até a autoescola e tive que pagar os outros 50%. E mais os 150 reais que ficou em aberto de ter acrescentado as aulas. E aí, ele marcou as minhas aulas que calharam de cair logo após o carnaval. Então, foi bem no início de fevereiro. Então, depois do carnaval, já comecei as minhas aulas. Foram uma sequência, assim... Na maioria, foram de duas a três aulas por dia. Porque, como eu tinha disponibilidade, então eu fazia aula praticamente todos os dias. Duas a três aulas por dia. Teve dia que eu emendei três aulas. Então, ficava duas aulas à tarde. Já emendava com a aula noturna. E aí, já foi super rápido esse processo das aulas. Como que foi as aulas? Eu já tinha pego carro há, tipo, uns dez anos atrás. Dirigido, assim, super pouco, não é? Dirigi umas duas vezes, né? Aqui pelo bairro. E aí, eu já havia dirigido algumas vezes. Mas, assim, eu tinha noção de como era ligar o carro. Então, no primeiro dia de aula, o instrutor pulou de lado. Me deu uma tabelinha de tudo que poderia fazer você reprovar lá na prova. E aí, ele fez eu ler aquele troço, né? Tipo, eu super impaciente. Não vi a hora de logo começar, logo, o meu processo. E aí, ele pegou e falou, pode ligar o carro e pode sair. Aí, eu olhei pra ele, assim, tipo... Eu não falei pra ele que eu já tinha dirigido uma vez. Ele falou, pode sair. Aí, fui, liguei o carro. Coloquei primeiro a sair. Fui indo devagarzinho. E aí, foi esse processo das 25 aulas. Como que foi pra mim? Pra mim, foi um processo muito chato. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, ele brigava muito comigo. Às vezes, eu chegava em casa chorando. Porque ele falava, você não tá na aula. E, exatamente, eu não estava na aula. Toda vez que eu chegava na aula, eu começava a perguntar coisas do teste. Então, eu perguntava como que era o avaliador. Como que era o percurso. Perguntava tudo, menos as informações que eram ali pertinentes à aula naquele momento. Então, por diversas vezes, eu deixava o carro morrer. Eu errava. Ele falava até uma frase pra mim, assim, é... Você faz o mesmo erro esperando um resultado diferente. E aquilo me irritava de uma forma, assim, que eu tinha vontade de matar ele. Ele era super frio, assim. Não era muito de... De dar elogio, de... Sabe, assim... Eu errava, assim, eu errava, assim. Tipo, eu entrei na baliza. Errei. Eu não podia fazer a baliza seguinte. Eu tinha que dar a volta no bairro, lá, no percurso. Pra depois fazer a baliza. Ele não deixava de forma nenhuma eu fazer na sequência. Ele falava que não ia adiantar nada. E que eu ia errar de novo. Então, foi um processo bem... Bem chatinho, sabe? Então, pra mim, era muito ruim. Eu não ficava feliz de fazer a aula. Embora eu fizesse direitinho. E quando eu perguntava pra ele, ele falava assim... E aí, eu tenho condição de passar? Aí, ele ficava... Aí, se fizer tudo certinho, você passa. Então, eu estava extremamente insegura. Achando que não ia dar certo. E naquela ansiedade, eu já não dormia mais. Eu ficava agoniada. Porque, pra você refazer a prova... Não tem problema. Aí, na minha cabeça, eu achava assim... Se eu tiver que fazer a prova dez vezes... Eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Vão dizer... Isso não vai me desmerecer em nada. Mas o problema é você ter que ficar pagando toda vez. É quase 300 reais. Então, imagina assim, ó... Se você reprova três vezes, é quase mil reais pra você refazer as provas. Entendeu? E assim... Você reprova no dia. Você já tem que pagar no mesmo dia. Se você já quiser remarcar a prova, pra 15 dias. Então, assim... Já é um processo de 15 dias que você vai ficar aí sem aula. E, né... E é difícil. Então, assim... Toda vez que tivesse... Onde que a gente ia conseguir o dinheiro tão rápido? Então, eu vou hoje, faço a prova, reprovo. Então, eu já tenho que estar com os 300 reais na mão pra refazer a prova pra daqui 15 dias. Então, a minha maior preocupação não era reprovar. E sim ter que pagar esse valor todas as vezes. Porque, assim... O que a gente mais ouve dizer é que as pessoas reprovam três, quatro, cinco vezes. E, assim... Eu não queria isso pra mim exatamente por conta do dinheiro. Não por conta de ter que reprovar ou fazer de não. Terminei as minhas aulas práticas. Fiz as 25 aulas. Na última aula, eu fui super abençoada por Deus. Porque eu estava com muita dificuldade em embreagem. Então, naquele sistema de tirar o pé da embreagem e tal. Eu ainda estava com muita dificuldade. E na minha última aula, meu instrutor faltou. E eu fui fazer aula com um instrutor que, na realidade, ele nem era, assim... Instrutor fixo. Ele era meio que tapa-buraco. E foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Porque ele me deu vários toques, assim... Que em 40 minutos, parece que foi resumida ali todas as minhas 24 aulas ali naquela aula. E foi um presente que Deus me deu. Porque foi a partir daí que eu realmente me senti segura. Falei, não... Esse era o ponto que eu estava com dificuldade. Então, eu não tenho mais dificuldade. E, gente, eu fiquei tão feliz. Eu agradeci tanto. Ele falou, olha, você foi a resposta das minhas orações. Eu estou muito satisfeita do que você fez por mim. Ele ficava assim, sem entender. Porque, tipo, como? Na última aula você fala isso pra mim. Mas, realmente, ele me deu uns toques, assim, de tipo de embreagem. Que eu não tinha tido nas 24 aulas. E que foi crucial. Foi definitivo, assim, pro resultado final, sabe? E aí, fiz a última aula. E ele falou, ó... Demora até 15 dias pra marcar a prova prática. E aí, eu esperei. Eles ligam avisando. Quando eles ligaram, avisando que eu faria a prova no dia 16... No dia 13 de março. E aí, foi esse menino que me ligou também. O nome dele era Thiago. Muito simpático. Maravilhoso. Foi um anjo na minha vida. E aí, eu pedi pra ele. Falei, Thiago, por favor. Eu preciso fazer uma aula a mais. Porque, nesse intermediário aí, que eu fiquei sem fazer aulas. Eu fui trabalhar num evento. E eu saí totalmente do assunto. Até esqueci desse processo aí. De carta, de motorista, de dirigir. Então, assim, eu esqueci tudo. A sensação que eu tinha é que parecia que na minha cabeça... Eu ia entrar no carro e eu não ia saber mais dirigir. Né? E o que não acontece. Quando você entra, você faz tudo direitinho e lembra tudo certinho. E aí, com muito custo, ele conseguiu marcar uma aula a mais pra mim. Uma aula particular, né? Eu tive que pagar essa aula a parte. Então, eu faria a prova prática na sexta. E ele marcou pra mim essa aula extra na terça. O que tava um pouquinho longe. Mas, como ele me encaixou, eu não pude nem reclamar, né? Então, eu fiz essa aula. Fiz com outro instrutor, que não era o meu. Que também me ajudou bastante. E um instrutor que me deixou super à vontade. Então, ele foi na avenida e falou. Olha, eu vou ter que abastecer. Então, assim, eu vou te dar um tempinho a mais depois. Vamos lá. Então, ele foi num posto na avenida. Quando saiu do posto, ele trocou gelado. Ele falou assim, pode sair. Eu falei, mas a gente tá na avenida. Ele falou, não tem importância. Você não sabe dirigir? Você vai fazer o teste e sabe dirigir? Então, você vai. Então, ele deixou eu ir pela avenida e foi. E ele falou, acelera, acelera. Põe terceira, põe quarta. E, assim, eu me senti super bem. Porque ele tava confiante em mim. Então, ele deixou eu praticar várias vezes a baliza. Eu entrava em uma, saia em outra. Ele falou, qual que é a sua dificuldade? Eu falei, olha, quando eu aprendi recentemente ainda o controle da engreagem. Eu quero praticar um pouquinho de saída da baliza. Né? Aquele controle. Então, ele deixou eu praticar. Aí, tem uma subida que é bem... Ele veio fazer o teste bem próximo da minha casa. E tem uma subida super assim, sabe? Tipo, que eu tenho horror só de olhar pra ela. E é justamente a subida que eu preciso pra ir pra academia, pra ir na igreja. Eu falei pra ele, eu quero que você me leve lá. Porque eu preciso, tipo, perder meu medo. Ele falou, ah, é? Então, vamos agora. Então, ele deixou eu subir essa subida, descer. Me levou pra uma outra subida bem pior. Ele falou assim, agora quem fez eu parar no meio dela e falou, agora você continua. Uma subida de paralelepípedo, assim, super, tipo assim, sabe? E aí, ele me deixou super segura. E aí, fui. Fiz essa aula aí na terça-feira. Quando foi na sexta-feira, o meu marido me levou até a autoescola. Porque eles levam a gente pro local da prova. A minha prova tava marcada pras oito da manhã. Então, seis horas da manhã, eu tinha que tá lá na autoescola. E meu marido me levou, tal. Eu cheguei lá super nervosa. Eu, na noite anterior, eu assisti muito. No YouTube, gente, fica como uma dica. Tem vários vídeos do percurso. Eu fiz lá no Detran, em Canuva. Então, você consegue assistir vídeos do percurso mesmo lá. O que te ajuda bastante. Porque você já sabe, olha, aqui eu vou entrar na baliza, ali eu vou ter que parar, ali, não sei o que. Então, fica uma dica aí pra vocês que estão fazendo a prova. Procurar no YouTube aí o percurso da cidade de vocês. Então, eu cheguei lá no Aricando Uva. Era umas 7, 15, mais ou menos. O instrutor, ele dá uma voltinha com a gente lá no percurso antes de começar a prova. O que já ajuda bastante, né? E aí, fomos, tal. Fizemos aquela fila enorme. Então, tinha muita gente pra fazer a prova. Muita. E, pasmem, o meu nome era o segundo nome da listinha lá deles pra fazer a prova. Então, aquela fila imensa. E meu nome era o segundo. Aí, eu já comecei a ficar nervosa, né? Eu tava extremamente nervosa. As minhas pernas tremiam muito. Mas, eu tava confiando em Deus. Porque eu tinha certeza que, se fosse da vontade dele, eu ia passar. E que, se ele tinha me levado até aquele momento, só não aconteceria se não fosse tempo ou vontade dele. E aí, começou a chamar pra prova. O meu instrutor veio e abraçou duas pessoas. Tipo, ele veio, assim, na fila. E falou assim, você e você. Chamou uma menina lá que já sabia dirigir. Uma outra senhora. E levou pra já fazer a prova. Aí, elas foram, tal. E aí, eu fiquei quietinha lá na minha. Aí, a fila é aqui. O local de prova lá na frente. Ele levou elas pra lá. Foram fazer a prova. Nisso que elas começaram a fazer, ele voltou pra pegar mais duas pessoas. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, vamos. Eu falei, não acredito. Se o seu pai me levar, ele falou, vou. Vamos lá comigo. Aí, eu fui fazer, né, tal. Aí, a gente fica esperando e já vê as outras pessoas, né, das outras autoescolas chegando. E, assim, quem é reprovado, a gente já fica no meio do caminho. Então, tem gente que já não consegue nem sair do lugar. Tem gente que já chega na baliza e já não sai. E já volta a pé. O avaliador faz descer. A pessoa volta a pé. O avaliador vem trazendo o carro. Geralmente, quando a pessoa que tá fazendo a prova vem junto com o avaliador até o final dirigindo, 90% de chance que a pessoa passou. A não ser que ela tenha feito algum errinho ali no final. E outra dica, gente. A prova só termina quando realmente acaba, tá? Então, naquela última estacionadinha que você dá no final, que você acha, putz, aliviou, passei? Não. Tem gente que reprova ali, encostando no meio fio, acabou, reprovou. Então, assim, vai até o fim, realmente, pra prova acabar. O que aconteceu comigo? Eu vou contar a minha experiência pra vocês. Que quase, assim, olha, eu poderia ter feito o caquinho ali no final. E aí eu fui, quando eu entrei, assim, a menina que estava no meu carro, que fez primeiro, porque eu fiz a prova no mesmo carro que eu fiz as aulas na autoescola. A menina chegou e ela havia sido aprovada. Lógico, a menina já dirigia super bem. Inclusive, ela foi até com o carro dela até lá, né? Perigoso, mas enfim, né? Ela quis ir. E aí ela passou, ela saiu do carro, me abraçou assim. Aí a mulher que tava avaliando ficou olhando, né? Aí eu entrei sorrindo. E assim, por incrível que pareça, naquele momento eu já não tava mais aquela coisa de insegurança. Eu sentei no banco, coloquei a mão no volante e falei, Jesus, é agora. O senhor já sabe, o senhor já determinou e eu não vou dizer mais, tipo, isso ou aquilo. Já está determinado e vamos embora. Só que aí até então, até você falar que tá segura e mandar o comando pras pernas, é outra coisa completamente diferente. Gente, eu tremia muito, muito. Mas é um tremer que você perde o controle das pernas. Eu já tinha ouvido isso, mas eu não achava que seria tão extremo. Então você manda o comando pras pernas e as pernas tremem de uma forma, assim, sobrenatural. Fora do comum. Mas a moça que foi me avaliar, é uma moça super boazinha. Pra eu falar que, ah, se você falar bom dia, eles não respondem mentira. Dei bom dia, sorri. Ela falou, tá preparada? Eu falei, tô, tô preparada sim. Vamos, coloquei o cinto, ajeitei tudo e ajeitei bonitinho e tal. E aí fui. Liguei o carro, dei partida. Quando eu fui sentir o carro, o carro morreu. Gente, foi, pra mim ali foi o fim, sabe? Parecia que o mundo tinha acabado. Nossa, eu me senti o pior dos piores ali naquele momento. Porque, poxa, nem saí o carro já morreu. Aí eu coloquei a mão na cabeça e eu falei, ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. Aí eu li pra ela assim, ela falou, calma, começa de novo. Aí eu falei, poxa, ela não considerou, né? Acho que ela olhou e falou, ah, ela tá nervosa. Aí eu peguei, liguei o carro, saí. Quando eu saí, que eu dei uma olhadinha assim de lado, ela marcou um X em dois pontos. Que foi que eu tinha deixado o carro morrer, né? E aí, pra mim, eu falei, meu Deus, ela considerou sim. E aí eu falei, gente, mas é um nervoso. A perna treme, 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 treme. Que parece que você vai morrer. Mas o segredo, não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar, fica calmo. Gente, você fica nervoso, não tem como. É uma coisa séria, né? Principalmente pra mim, que não queria desemboçar o dinheiro. Então, assim, é muito sério. Você fica nervoso, sim. E aí eu fui, sabe, pedindo graça pra Deus, sabedoria. Pedindo pra que Deus segurasse os meus pés. Porque como eu tava tremendo muito, tava muito fácil do pé sair da embreagem e fazer o carro morrer de novo. Então, já entrei. Ela falou, olha, entra lá na primeira baliza. Então, eu fui lá na frente, entrei na baliza, saí. Aí o percurso já é subir, já é a paradinha. Tem um pare, onde você tem que fazer a primeira parada. Aí parei, olhei pros lados, dei seta. Outra dica super importante. Uma questão de seta. Toda vez que você esquece de dar seta, São pontos que você perde pontos principais. Porque se eu esquecesse uma seta ali, eu já tava praticamente reprovada. Então, gente, toda vez que a pessoa falar assim pra você, Agora você vai entrar à direita. Seta pra direita. Agora você vai entrar pra esquerda. Seta pra esquerda. Agora você vai parar. Seta. Agora você vai, não sei o quê. Seta. Então, assim, não tem... Pega isso como dica, tá? Então, toda vez que a pessoa falar, Agora você vai tá seta. Seta. É imprescindível. Você não vai esquecer de dar seta, Porque você vai lembrar dessa hora aí, Que é o que mais você faz. Porque você tá tão nervosa. É assim, é imprescindível você não esquecer uma seta. Então, graças a Deus eu fui e tal. E aí fiz o percurso. Fiz a paradinha na volta. Parei. Parei onde tem que parar. Lá no parezinho que fica no chão. Fui. Quando eu tava chegando no fim da prova, Ela só falou assim, olha, vai um pouquinho devagar. E eu já tava na velocidade certa e tal. Porque aqui tem muito cachorro. Pô, em dia de prova eles ficam tudo aqui. E eu falei, não, Deus me livra. Fala, eu amo cachorro. E ficou aquela descontração. Fiz o balãozinho e fui pra estacionar já pra terminar a prova. Nisso que eu cheguei no final, Eu não tinha desligado o carro. Eu tava chegando ainda. Falei assim, moço, pelo amor de Deus, Me fala qual foi o resultado. Eu falei, olha, primeiro você desliga o carro, Senão você vai deixar o carro morrer de novo. Ou seja, se eu deixasse o carro morrer ali, já era. Eu já ia reprovar, né, feio. E aí ela pegou, pegou lá a folhinha dela, Só tava um X lá, não, Porque eu tinha deixado o carro morrer. Ela falou, ó, você sabe que você deixou o carro morrer, né, Logo na saída. Eu falei, não, eu sei. Aí ela falou, ó, só que aqui você fez o seu quê. Você olhou direitinho, você deu certa, você parou. Parabéns, você foi aprovada. Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu olhei pra ela assim, falei, Ai, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu falei, muito obrigada, muito obrigada. Ela olhou assim pra mim com uma cara, tipo, Eu não fiz nada, né. E aí eu saí do carro, parecia que eu tava flutuando. Aí fui encontrar meu instrutor, abracei ele. Ele tava chocado, porque acho que nem ele acreditava Que eu ia passar, né, por conta das minhas aulas conturbadas. E eu saí, agradeci, beijei, assim, Já tinha gente chorando da minha turma, Porque tinha sido reprovado. E aquele bando de gente chorando, gente feliz. Aí já peguei o celular, já liguei pro meu marido, Já liguei pra minha mãe, agradecendo a Deus muito, muito, assim, Porque toda honra e toda glória é a ele. Foi ele que fez eu passar. Porque, assim, de mim mesmo, se eu fosse pensar, Eu não ia passar, porque eu tava muito nervosa. Eu tava bem propícia a fazer bastante cagada. E eu tava bem propícia a fazer bastante, sabe, errinhos ali. Mas Deus foi comigo até o fim e foi maravilhoso. Aí nós voltamos, né, aquele dia maravilhoso. Aí eu tive que pagar uma taxa de 38 reais pra poder fazer, emitir a carta. E aí dentro de uma semana eles me ligaram e a minha carta chegou. Então ela tá aqui, gente, a minha carta. Pra glória de Deus. Isso foi um presente que Deus me deu. Foi um sonho, né, embora eu tenha demorado bastante. Eu tenho 32 anos. Eu demorei bastante pra tirar a habilitação. Eu tenho carro, não dirijo, né. Eu não sou a favor de você dirigir de maneira irregular. Isso porque é um bem. Eu não quero perdendo, né. E meu marido sempre enchia o saco. Era complicado. Quando tinha que ir nas clientes, ele comigo. Ou tem que fazer alguma coisa com as crianças. Tem que esperar ele chegar. E pra mim foi uma benção do céu. Foi um super presente. E eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência. Dizer pra você que se você tem um sonho, você acredita, você conquista. Nunca é tarde, né. Eu creio que lá em 2014, quando eu entrei com o processo que não deu certo pra eu concluir. Eu creio que não era tempo de Deus. Não era momento. O meu momento era agora. O meu momento era 2016. Tanto que em novembro, quando eu comecei o processo, eu falei pro meu marido. Em março, em março, eu tô com a minha carta na mão. Em nome de Jesus, eu estou com a minha carta na mão em março. Você vai ver. E pra glória de Deus, hoje é dia 21 de março. Eu já estou com a minha habilitação nas mãos. Então, tudo que você desejar, tudo que você pensar, você determina. Sabe? Se estiver dentro da vontade de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Vai honrar tua fé. E, gente, é só acreditar e ir embora. Se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não consegui um feito além do que ninguém. A diferença foi porque Deus achou que ali era o momento que eu tinha que ser agraciada com essa benção neste momento. Que pra mim é uma grande vitória. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí pra ajudar. Se tem alguma pergunta, se for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês com muito prazer. Tá bom? Me siga nas redes sociais que eu vou deixar todas as linkadas aqui pra você. Se inscrevam aqui no canal que eu sempre posto muitas novidades pra vocês. Toda semana tem vídeo novo por aí, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!